Estamos começando agora mais uma edição do Brasil Urgente para toda a região de Campinas. Desde já a gente agradece pelo carinho da audiência, pela companhia. Hoje é segunda-feira, 3 de março de 2014 e nós temos vários assuntos importantes a tratar com você. Você que está aí aproveitando o feriadão de carnaval, teve muita gente que pulou já duas noites e agora está recarregando as baterias para pular novamente na noite que se aproxima. Outra pessoa aí que não gosta de carnaval, não é todo mundo que gosta da folia de Momo, né? E está simplesmente aproveitando para descansar no feriadão. E a gente tem aqui justamente muitas reportagens, como eu disse, uma delas é a Eliette Zanotti, viu? Que foi fazer uma reportagem sobre os aficionados pelo paraquedismo que foram mudar de cidade, deixaram Campinas e procuraram uma rota onde o espaço aéreo está menos congestionado e a Eliette Zanotti foi a São João da Boa Vista. Chegando lá, ela tomou coragem e saltou de paraquedas. Você acompanha aí algumas imagens e daqui a pouquinho a reportagem completa da Eliette Zanotti mostrando aí o trabalho de alguns instrutores do paraquedismo, de alguns alunos que também vão saltar pela primeira vez, algumas pessoas que vão passar por essa experiência. Esse dia aí você está vendo que o céu estava cheio de nuvens, mas acabou melhorando ali e deu para fazer o salto sem problema nenhum. E a Eliette Zanotti, em cima da hora, criou coragem e saltou. Você vai ver daqui a pouquinho com detalhes esta reportagem aqui. Temos outros assuntos importantes também, como um condomínio residencial em Campinas, que está infestado de escorpiões e outros animais peçonhentos. Então, portanto, existe ali um terreno baldio do lado desse condomínio e não está tendo a devida manutenção, portanto, os moradores estão perdendo o sono. Você vê aí algumas imagens das imediações. Um escorpião aí, se eu não me engano, da espécie marrom, viu? Esse escorpião, esse bicho é muito perigoso, é muito traiçoeiro também. E tem ali toda uma região de mata, ele gosta de folha seca, de sujeira, e é justamente o que esse animal acabou encontrando nesse condomínio aqui em Campinas, que daqui a pouquinho você vai ver com detalhes também. São estas e outras notícias que daqui a pouquinho você vê em detalhes. Nós estamos justamente no meio do feriadão. Nós temos aí, Ney, dá para dar uma rodada aqui com as câmeras da Ianguera, do sistema Ianguera Bandeirantes, para a gente ver como é que estão as estradas? Bom, relativamente tranquila a situação do motorista aí pela Rodovia dos Bandeirantes. Esse é o quilômetro 60, né? É na altura de Jundiaí isso, né? Se eu não me engano, na altura de Jundiaí está tranquila a situação aí do motorista. Mas parece que está nublado naquela região ali, o céu. Esse é o quilômetro 103 da Rodovia Ianguera. Um pouquinho mais de movimento, mas bastante tranquilo para uma segunda-feira. Claro que é feriadão, né? Muita gente foi viajar, muita gente está de folga, então não tem aquele movimento normal. Esse é o 106 da Ianguera, onde há uma normalidade, sem maiores problemas para o condutor que chega a São Paulo nesse instante aí, pelo quilômetro 13 da Rodovia Ianguera. Está chegando aí a capital, aí a chegada a capital paulista pela Rodovia dos Bandeirantes, o quilômetro 17 também muito tranquilo. Então quem quer ir para a capital ou quem vem de lá com destino ao interior, encontra um trânsito bem tranquilo, uma situação bem favorável aí, e embora haja aí a probabilidade, a possibilidade de chuva, a visibilidade nesse momento é considerada excelente. E a Polícia Militar Rodoviária não registra nesse instante nenhum acidente grave na malha viária aqui regional. Muito bem, o Brasil Urgente faz um rápido intervalo, não saia daí, nós temos outros assuntos importantes a tratar com você. Até mais! Legenda Adriana Zanotto